Música Fala galera de todo o Brasil, estamos aqui mais uma vez no nosso canal para te ajudar com aquela dica, com aquela continha que você tem grande dificuldade O assunto de hoje pessoal será continhas básicas com positivos e negativos Eu sei que você se enrola, eu sei que você fica perdido, se analisa sinal, se não analisa sinal, se é para juntar dinheiro, se é para botar o sinal do maior, se é para botar o sinal do menor Enfim, a gente sabe que você é coberto de dúvidas e nós vamos aqui tentar te ajudar mais uma vez, beleza? Hoje o nosso foco será em continhas com positivos e negativos, ou seja, no conjunto dos inteiros, beleza? E hoje faremos apenas só as contas de mais e menos Em um próximo vídeo gravaremos a multiplicação e a divisão, beleza pessoal? Geralmente as pessoas ensinam os alunos a trabalhar com os inteiros na soma e na subtração Com a ideia de dinheiro, né? Então, ganhou tanto, perdeu tanto, ganhou tanto, perdeu tanto, com quanto você fica, né? Geralmente, né, os alunos ficam com um pouco de dúvidas, até porque não é um assunto, né, que um aluno do sétimo ano trate constantemente Ou seja, dinheiro não é um assunto tão simples assim para um adolescente, né? Você ainda não tem grandes dívidas, então você não trabalha toda hora com esse lance de ganhar e perder grana, certo? Então eu estou aqui hoje para te mostrar uma técnica que você pode utilizar Abolindo um pouquinho a ideia do dinheiro e pensando em meninas e meninos, beleza? Vamos lá, vamos tentar Nós temos aí sete exemplos para resolver E através dessa dica que eu vou te dar, acredito que fique bem fácil Primeiro nós vamos definir, né, o que que vai ser os meninos, né, quem vão ser os meninos e quem vão ser as meninas, beleza? Então vamos falar um pouco de besteira para ver se você pega o jeito, show? Então vem comigo, seguinte, nós vamos chamar o bonde dos homens da galera que tem um tracinho Ou seja, o que que o homem tem de diferente da mulher, né? Alguma coisa, é isso aí mesmo que você está pensando, né? Então o homem tem isso aqui de diferente da menina Logo, o bonde dos homens será trabalhado com o negativo, o tracinho O tracinho é o bonde dos homens, show? Tamo junto? E logo, né, o bonde das mulheres, sei lá, trabalhado com o tracinho cortado Ou seja, se cortou, é o que? É mais, é menina E outro detalhe, se por acaso você não estiver vendo o sinal daquele número Ou seja, o sinal esteja vazio, esteja em branco ali Se você não sabe se é homem ou mulher É claro que é menina, né? Quem não tem nada é a menina e não o menino Logo, vamos definir, amarrar, menino, tracinho Menina, ou está cortado, ou está vazio Beleza? E aí quando você olhar para uma conta agora, né? De mais e de menos Você agora não vai ter tanta dificuldade Porque o macete é Você vai procurar aonde estão os meninos ou as meninas Você escolhe qual bonde você quer fazer primeiro Eu vou fazer no primeiro exemplo o bonde dos meninos, por exemplo Aonde eu enxergo meninos aqui, né? Já que é o bonde do tracinho Eu tenho menino aqui, né? Então já tenho esse primeiro cara aqui Esse aqui é menino Então já tenho 13 meninos O próximo, né? Opa, 10 meninos aqui, ó O professor tem mais aqui Então já tenho 23 meninos, beleza? Se você procurar, ó Não, menina e menina Logo, acabou O total de meninos é 23 Beleza? Então temos 23 meninos E aí, né? O que sobrou São o bonde aqui, né? Das meninas Que tem 7 meninas aqui Tem 6 aqui Então 7 com 6 meninas A gente já tem 13 E aqui a gente tem mais 13 meninas 26 O que você pode ter dúvidas, geralmente, né? É talvez em olhar, por exemplo, para esse 7 E não saber se é menino ou menina Ficar um pouco na dúvida Por quê? Porque tem alguém aqui E tem alguém aqui na frente Logo, se pintar essa dúvida, pessoal Dica infalível Presta atenção Você vê o sexo da pessoa pela frente ou por trás? Obviamente que é pela frente, né? Ou seja, aqui você vai saber o sexo do 7 Olhando para frente dele Nunca olhando para trás E eu sei que isso é sua dúvida Então preste atenção Não deixe escapar Na frente do número Sempre terá o seu sinal Sempre na frente dele Ok? Show de bola Então, pessoal Refinalizando essa continha Você tem 23 meninos E 26 meninas Dá para fazer quantos casaisinhos, né? Então esses 23 meninos Conseguem se conectar, por exemplo, a 23 meninas Já que tem 26 Pelo menos 23 a gente consegue fazer E aí sobra quantos, né? Quem vai ficar chupando o dedo na história, ó Quem chupar o dedo na história Será, infelizmente, nesse caso As meninas, né? Quantas meninas vão ficar chupando o dedo Sem conseguir o seu namoradinho Serão 3 meninas Lembrando, você pode deixar vazio esse 3, né? Já que é menina, não tem nada Ou se você quiser Você pode botar o cortadinho Ou seja, o nosso sinal de mais E aí tá feito Gostou? Muito bom? Beleza, então Esse resultado aqui Mais 3 Melhor do que você ficar Menos 13 Aí soma 7 Aí fica pensando Caramba, não Devo 6, então Aí eu devia 10 também Aí o que acontece com o meu dinheiro? E aí você fica, né? Fazendo passo a passo Você demora muito Usando esse macete Você vai rapidinho Acaba Beleza? Então vamos junto No segundo exemplo, então Repara Esse 10 Lembra que eu te falei, ó Esse 10zinho aqui Quem é o sinal dele? Ah, pessoal Não tem sinal Então é esse Não é Sempre o sinal, pessoal Sempre o sexo Menino ou menina Você vai ver pela frente Então vai ver por aqui Se tá vazio Você sabe que é mulher Então, ó 10 mulheres aqui Aqui, tranquilo 7 mulheres Eu já tenho 17 17 com 8 aqui Lembra, ó Menino, menino Na frente Menino na frente Menino na frente Então esse aqui É a outra menina Então aqui eu já tenho 17 25 meninas Então o bonde das meninas Tem 25 pessoas Beleza? O que sobrou É o bonde dos homens Vamos dar uma analisada Eu tenho 12 Eu tenho 13 Eu já tenho 25 Mais umzinho aqui Eu tenho 26 meninos Logo, né? O que eu consigo concluir No final das coisas? Quantos casaisinhos Eu consigo fazer? Pô, 25 meninas Eu tenho menina Menino pra todas as meninas Beleza? Mas, infelizmente Um brother aqui Um garotão Vai chupar dedo Não vai ter menina pra ele Logo Resposta Um menino Beleza? Um menino chupou dedo Então a pergunta final Que você tem que fazer Pra você é a seguinte Quantos vão chupar dedo Na história? Quantos vão ficar solteiro? Acabou Já resolviu o seu problema Show de bola? Pegou? Pegou de direitinho Um jeitinho? Então vamos lá Rapidamente terminar esses outros Vamos lá Menina 4 Mais meninas 6 Já tenho 10 meninas Se você olhar O resto é tudo bonde do tracinho Lembra que o tracinho é de menino Não pode deixar de ir Senão vai prejudicar a rapaziada Show de bola? Então temos aí 6 com 4 A gente só tem 10 meninas na história Show? Tranquilo? E de menino É o resto que sobrou Então 18 aqui Com 4 a gente já tem 22 meninos Beleza? E aí 22 A gente tem aqui mais 5 Pô 22 27 27 Mais 3 30 Então a gente aí Tá com 30 meninos Ou seja Quem vai chupar dedo na história? Ó 10 homens se arrumam com 10 mulheres Tranquilo? E agora? E o restante? Logo 20 brothers Vão chupar dedo Logo Quem é que chupa dedo? É o homem ou a mulher? É o homem, né? Tem muito mais E quantos vão ficar chupando dedo? 20 Acabou Fácil, fácil Não precisa pensar naquele negócio Caraca, ganhei, perdi Não sei o que Nem fazer aquele passo a passo chato É só somar tudo ali Juntar todos os meninos Todas as meninas Ver quem vai ficar chupando dedo ou não E acabou A sua dificuldade Esse aqui é um que costuma dar muita dúvida nos alunos Repara Se você der uma olhada legal Nesses 5 caras aqui Nesses 5 grupos Não há meninas Pessoal Quando tiver ausência de algum grupo Um bonde não compareceu Quem vai chupar dedo? Todos os que tiverem Então se aqui só tem menino Vamos ver quantos meninos vão chupar dedo Não tem menina mesmo Então vai ficar todo mundo ali trocando a ideia Sem namorar ninguém Beleza? Então vamos lá Junta geral Aqui tem 25 Beleza? 25 Se quiser juntar logo com esse aqui Para ir mais rápido 25 35 35 42 44 44 O que que vai chupar dedo? Quem que vai chupar dedo? Os homens Então tu não pode esquecer Do menos ali Porque é Tracinho Se deixar Se tirar ele dali Não colocar Vai prejudicar a rapaziada Não esquece Beleza? Finalizando a ideia Menina Menina 17 18 24 Então 24 meninas Beleza? Meninos 4 18 19 20 21 Temos aí então Com certeza As meninas vão chupar dedo Quantas meninas vão chupar dedo? 3 Não vai ter O boy para cada uma Então 3 meninas Lembrando Você pode botar o 3 assim Vazio A gente sabe que é menina Então 3 meninas Ou se você quiser Você pode botar o cortado Pode botar o mais Que também é 3 meninas Você que sabe Isso é uma escolha sua Beleza? Os últimos dois exemplos aqui 2 meninas 7 meninas 9 Lembrando Vazio é menina Então 9 meninas 9 com 8 Nós temos 17 17 com 6 Nós temos 23 Show de bola Tranquilo? Vamos lá Finalizando Homens 4 14 Se eu tenho 14 E tem mais 12 Eu tenho 26 Quem chupa dedo? Homem ou mulher Se tem 23 para 26 26 homens Logo Homens chupam o dedo E quantos chupam o dedo? 3 Se tornou bem fácil a continha Né pessoal? Muito mole Né? Vai errar mais algum desse? Claro que não Eu sei que tu é fera brava Finalizando então O último para fechar Homem Homem Já temos 19 Já estamos no 25 Estamos no 28 Já estamos no 30 Então temos 30 homens E para mulheres Nós teremos 13 20 E 3 Só isso Quem vai chupar dedo Vai ser Vão ser Os homens De 7 7 Chupando o dedo Reparou pessoal? Que pouco importa Que bonde Eu junto primeiro Você junta o que você tiver afim Né? E manda a brasa E arrepia Porque eu sei que você é capaz E você consegue Beleza pessoal? Espero que essa dica tenha ficado bacana Espero que você use bastante Pois facilita muito para você Eu sei que você esbarra em muitas dúvidas Fazendo essas continhas Se perde E dessa forma acredito que Senão vai se perder Não vai se perder mais Beleza? Tamo junto Um grande abraço Compartilhe os nossos vídeos Não deixe de compartilhar O que te ajuda Ajuda os seus amigos também Amigo da outra escola Amigo da tua rua Compartilhe Indica Vai lá Se inscreve lá no canal E para a gente Beleza? Um grande abraço Tamo junto Até a próxima